Olá, eu sou o aluno Lucas Malheiros Araújo do curso de Licenciatura em Artes Visuais da UFMA e sob a orientação da professora doutora Regenha Priscila Carida Silva eu fiz a pesquisa PIBIC com a temática Imagem Gráfica na coleção Arthur Azevedo Processos de Impressão e da Conservação Preventiva do Papel Foi utilizado como objeto de estudo duas revistas que estão presentes na coleção Arthur Azevedo sob posse do Palácio dos Leões A pesquisa tentou identificar como foram feitas essas gravuras, quais os métodos de impressão utilizados provavelmente são métodos distintos uns dos outros e também foi feita a análise visual do estado de conservação dessas obras Foram selecionadas as revistas do século XIX, L'Emunité de l'Amour, do artista Julius David e nas atrizes do artista Leoneto Capiello A pesquisa teve como objetivo compreender e investigar os processos de produção da imagem gráfica no século XIX presentes na coleção Arthur Azevedo e também como observar como estão conservadas as gravuras, essas obras presentes na coleção Como metodologia foi feita uma visita no ateliê de restrução de arte sobre o papel e lá foi feita uma análise das revistas selecionadas da coleção Arthur Azevedo e além disso feito alguns registros fotográficos e com o auxílio também de lupas para ter melhor ampliação da imagem para conseguir identificar características que algumas métodos de impressão deixam Um dos resultados da pesquisa foi trazer a informação que Arthur Azevedo, além de poeta, também foi um grande colecionador A xilografia é a técnica que utiliza a madeira como matriz para a replicação de imagens acaba deixando alguns traços grossos além também de ser conhecida como a técnica de impressão em relevo A calcografia é a técnica de impressão que utiliza o metal como matriz para impressão e uma das características é o encavo que pode ser feito tanto manualmente com o uso de ferramentas ou como também o uso de componentes químicos A litografia utiliza a pedra como matriz e utiliza o princípio que água e óleo não se misturam A água expulsa a tinta oleosa fazendo com que apenas o lugar demarcado imprima no papel o desenho desejado É possível que a técnica utilizada na nosatrix foi uma litografia por causa dos granulados enquanto a outra revista utilizou a calcografia pela presença das ranhuras Infelizmente é identificada algumas patologias nessas obras do século XIX Por fim, também percebe que o feminino aparece em apenas uma situação nesse século